Música Antes de irmos aqui às perguntas dos nossos patronos Vamos ter que lá de teatro, meu caro Nós nunca chegámos a Teatro juntos A fazer teatro juntos, pá Nós temos que fazer isso, pá, isso tem que acontecer E tu vais fazer uma coisa Já estás a fazer o Caveman Sim Eu vou ver-te Agora terça-feira, é só às terças Vi a tua estreia, foi em 2009 Já foi há tanto tempo, lembro-me perfeitamente da tua estreia Tu estavas assim Quem é que não está? Aquilo é um monólogo Um texto muito inscrito que fala sobre a diferença Entre homens e mulheres, muito bem inscrito E muito bem interpretado por ti, entretanto já foram outros A interpretarem mais tarde Já foi feito pelo Marques, salvo erro Manuel Marques e pelo Luís Borges Mas agora o original Digamos assim, volta a estar No Teatro Vilaré Às 21h30, terças-feiras Vais continuar até a Fevereiro Sim Em princípio sim E pá, brilhante, brilhante Estou de joço de te ver Mas Eu já te estou a envejar de uma coisa que vais fazer em breve Podemos já anunciar, não é? Podes, podes, podes Com o Miguel Guilherme, uma dupla com ele Fala-me lá disso Vai ser, devemos estrear aí em finais de Março Não há data acente Mas é uma peça muito gira É hilariante Eu não me recordo agora Agora esqueço É um autor francês Contemporâneo Portanto, foi escrita para aí em 2014, 2015 A peça chama-se Dois Homens Completamente Nuz Vais estar com a pílula de fora, Jorge Vais estar com a pílula completamente fora Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Não Eu e o Miguel Vocês vão estar com a pílula à mostra? Vais estar com a pílula à mostra Não a peça toda Mas no início? Mas no início vou estar Com a pílula de fora? Sim Os dois? Sim Sem nada à frente? Sem nada à frente? Por favor, não vais às estreias Também por ouvir Se ouvir a tua cara Na primeira fila Eu sabia que esse touca era em nove Eu sabia Eu sabia Epá, eu ando a preparar mentalmente Mentalmente e sequer também fisicamente Não tais vergonha Estou a usar uma bomba de vácuo Todos os dias Puxa, puxa, puxa Isso Tipo Tu vais estar mesmo no, meu Epá, sim, sim Mas isto é uma peça de comédia É muito fora Porque normalmente as cenas de Nuz São em dramalhões, não é? Quando há no teatro É drama e tal A malta não se ri A malta não se ri de pessoas nuas no teatro A rir Não Já foi feita uma comédia Já foi feita um musical Acho eu com Ah, cinco rapazes de luz a cantar Sim, sim, sim Mas isso era um musical Era um musical Agora Uma peça De comédia Comédia Com dois atores conhecidos Sim Estás a ver Isso é um grande desafio É enganada pelo Tiago Guedes Ainda por cima que é um grande desafio Acho que é um grande desafio Sim, sim Queria muito trabalhar com ele É a primeira vez que vais fazer NU? Sim Acho que sim Acho que sim Mas no curso de teatro Havia por exemplo Um dos exercícios Fizeste conservatório? Não Não Fiz a oficina de teatro de Lisboa Acho que agora Há outras oficinas de teatro de Lisboa Mas não são as mesmas onde eu fiz Então um dos exercícios era Tu usavas sempre a mesma peça de roupa As peças de roupa Que era tipo um fato de treino preto Imagina E então um dos exercícios era Fazer uma roda E tu ias para o meio Imaginava que estavas NU Ok? Este tipo está NU E então toda a gente ria-se E apontava-te para o pênis E pá E tu sentias-te NU E um gajo sente-se NU E pá E sentires-te que estás a ser gozado Estás a ser diminuído Humilhado E isso é uma das preparações que tu fazes Por exemplo Para poderes enfrentar o público Para poderes sentir a rejeição do público Porque Pode haver peças em que Ou não vais bem Ou o teu personagem não é bem aceito E então isto é um dos exercícios Que te ajuda A lidar com isso Eu ainda estou a processar Essa informação Porque é muito fora Eu não me recordo De nenhuma peça de teatro Também não Humorística Também não Supostamente comercial Não é? E a situação Eu não quero contar já Mas a situação é hilariante De porquê que eles estão nus E se vai estrear quando? 20 e tal de março 20 e tal de março Eu tenho que ver Eu tenho que ir à estreia Claro que vais ver Eu vou à estreia E avisa-me Porque eu então vou comprar Duas bombas de vácuo Vamos agora Por acaso Ainda tens a tua Eu desinfeto Eu desinfeto Eu desinfeto Nós temos aqui um patrocínio Que é a Vibrolândia Não é agora É um patrocínio Dos live shows Que é uma sex shop Isto agora Publicidade à parte Que eles não estão a pagar A falar deles Como se são tão fixos Eles proporcionam sempre Aqui momentos muito fixos Porque o senhor da Vibrolândia Vem cá E traz sempre artigos Que eu não sei quais são E na altura mostro Eu devo dizer Eu sou muito conservador Nestas merdas Eu não uso Um único Nunca usei Um tipo de Nunca usaste? Nunca Nem um anel Tenho medo dos anéis Os anéis vaginais? Não Aneis peniano Aneis peniano Já espantaste o anel peniano? Já Já Aliás Espera aí Espera aí Qual é que é Me lá vem uma coisa Explica-me aqui isto O anel peniano A ideia é Deixares crescer o maroto Não se perda A minha visão da coisa Sim Em toda a sua plenitude Certo Ele está E agora Esganas o maroto Na base Exato Com aquilo Basicamente estás a estrangular o maroto Sim E o maroto fica Sim E aquilo aguenta Faz-te aguentar Não, mas depois é vibratório Ah é depois de vibratório Na base Na base Portanto tu quando estás E tem Contacto também Para a tua parceira Sim E aí que está a vibrar na altura Está a vibrar na altura É pá, é muito bom Mas eu já tive uma coisa dessas na mão Eu estou a ser muito honesto E pus aquilo a funcionar Sim Vibrou E aquilo fazia É pá, e eu não consigo Parecia um corta-relas Eu não consigo Eu não consigo estar no processo Eu só quero sons naturais O som natural é os mitos Eventualmente um Sim, oi Um soca-soca Um soca-soca Eu até consigo fazer este malabarismo Que é em contratempo Ok Como tenho dois Contratempo Sim, para não ser uma coisa compassada e repetitiva Sim Agora, ter ali um Mas não se ouve assim tanto Não, aquilo não se ouve quase nada É pá, se ouvir Desculpa lá A tua performance é muito a má Porque é das mids e E tudo E tudo E tudo e coisa É pá, aquilo não se percebe nada E ajuda É pá, é engraçado Muito engraçado É pá, não sei Olha, eu vou Eu tenho lá Tenho lá em casa Está lá guardado Mas eu estava com a minha parceira ao lado Então, mas eu aquela história Do trapón Que tu Ah não Ah não Daquela vez Que costa Ah, o Sri Lanka O trapón Não, não Ah, ok Tudo mentira Vamos então passar para as perguntas dos nossos convidados Vamos dar as perguntas dos padronos São várias Vamos tentar ser rápidos E são muitas Estamos com tempo? Estamos com tempo? É pá, é verdade Como é que ele se chama? Milo 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 Vamos dizer que conheceu o teu sonho M-I-L-L-O-W Tu estás a par do fenómeno Youtuber Youtuber M-I-L-L-O-W O-W Milo Mostra aí Marco, o que é que aparece aqui com o Milo? Milo Não, parece isto Parece isto Espera aí Assim se quer não vamos lá Milo Milo Eu vou aqui viajar Milo, Portugal Milo, Portugal Pôr filtros Filtros Canais Espera aí que eu digo já Canal Canal DJ Milo? Não Não É pá, mas é muito engraçado Ele faz os próprios vídeos E edita Essa é a ideia dos Youtubers A ideia é essa A base dos Youtubers Será isto? Aqui já temos aqui uns Milo Será este? Milo TV? É este? É o meu puto É? É o meu puto Só tem sete vídeos Sim Então Vamos ver aqui o Milo Vamos dar publicidade aqui a este Youtuber sobrinho Do Jás Morat Ah, ele é um gamer, portanto É, também é gamer Exatamente Carregamentos Vou pôr aqui este Mas já não tenho vídeos Há muito tempo Eu puse uma coisa Que era o funny I'm funny É isto? I'm funny Ah, eu não tenho aqui áudio Ah, caraças Mas isto parece-me estar fraquinho Para já Pronto Então é um puto com Milo Se querem ver que não é este Sequer não é este Sequer não é este Mas estás a par, portanto, do fenómeno de Youtube Estou Estou a par E de início eu não Como é que esta geração segue Mas depois percebi que os Youtubers dão conselhos, falam É uma responsabilidade É uma responsabilidade Porque com o poder vem responsabilidade Há Youtubers que têm milhões de seguidores Há Youtubers portugueses que têm um milhão, dois milhões, três milhões de subscritores E falam para muita gente E é uma grande responsabilidade Porque com o poder vem responsabilidade Sim, sem dúvida A tua filha não Eles formatam Ainda não começa a ver Youtube Não, não, não Ainda há seis anos Não, não, não Não dou espaço para isso O meu mais velho, que tem dez Já prefere ver Youtube do que ver televisão E tens alguns filtros que ele não pode Quer dizer, no Youtube também não há O próprio Youtube tem A partir da pornografia não aparece lá Mas a linguagem tu não controlas, não é? Eu dou por ele a dizer Já a falar Ele por acaso não Não é muito comum Porque ele também não vê muita coisa brasileira Mas já há muitos que falam de forma abasileirada Porque vê muitas coisas do Brasil E começam a falar como os próprios Youtubers portugueses Os próprios Youtubers portugueses já falam de maneira abasileirada E depois os putos que vêem esses Youtubers Eles próprios já estão a imitar os Youtubers portugueses Que também já falam meio brasileiro Meio brasileirado É muito estranho É muito estranho Mas é o sinal dos tempos Quem sou eu para reverter este processo? Temos de acompanhar Temos de acompanhar Temos de estar a par Eu acho que é importante isso É muito importante os pais não se aliarem Que eles estão a ver Pois olha Estava aqui a tentar Se calhar o nome é diferente E eu já meti aqui barraca Mas tentámos Tentámos Ok Vamos então ao segmento Que é um exclusivo por agora Dos Patronos Apenas Mas depois vou colocar esta parte disponível para todos Mas agora Os Patronos fizeram perguntas E merecem que tu lhes respondas Certo Até agir porque são temas completamente dispares Que nós não falámos aqui Ótimo Bruno Cardoso pergunta Olá Rui, Jorge E maluco beleza time Antes de mais não fazer ideia que és da Marinha Grande Também sou da Zona de Leiria As minhas perguntas são Qual foi o trabalho mais desafiante que tiveste até hoje E quais são os projetos que tens para o futuro A nível profissional Beleza, 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 beleza